No extremo oeste, o município de Descanso registrou o primeiro caso de chikungunya. O paciente, um homem de 28 anos que foi hospitalizado e recebeu alta, está bem. O setor de epidemiologia informou que está investigando a origem do caso para determinar se foi contraído no município, foi um caso importado. Em duas semanas, inclusive, será realizada uma nova coleta para a confirmação da doença. O médico, o doutor Asdrubal César, ele gravou um vídeo contando mais sobre os detalhes desse caso de chikungunya. Coloca o profissional no ar, por favor. O chikungunya é uma doença febril causada pelo alfavírus, transmitido através da picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue. E essa doença compartilha sintomas muito semelhantes com a dengue e com a zika, mas o que caracteriza é uma dor articular mais intensa. Os sintomas, eles incluem febre, calafrios, dor intensa articular ou dor muscular, manchas vermelhas na pele, coceira na palma das mãos e sola dos pés, inchaço em rosto, mãos e pés, dor de cabeça, dor atrás dos olhos. É possível que a pessoa também tenha dor abdominal, diarreia e vômitos associados, além de olhos vermelhos e lacrimejando. A doença é dividida em três fases. A fase aguda da infecção dura de 5 a 10 dias, com sintomas de febre e dor nas articulações. A fase pós-aguda pode persistir por até 3 meses, enquanto a fase crônica é caracterizada por essa persistência da dor articular por mais de 3 meses. Em caso de suspeita de chikungunya ou sintomas como esses que eu falei, procure um atendimento médico imediato. A fase pós-aguda pode persistir por até 3 meses,